Vem na maldade com vontade, cheguem com os terminhos, hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Opa, já começou, e aí gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, olha, as pessoas mais bonitas que existem na face da terra são vocês que estão assistindo ao canal E isso mesmo, vocês que estão aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, eu vou deixar o link aqui agora E no final do vídeo eu vou falar isso também de novo, tá bom? Por quê? Porque eu não sou obrigado a não ter inscritos no meu canal, pronto, falei Gente, hoje eu tô aqui pra fazer o quê? Pra mostrar livro, né? Porque eu sou uma pessoa que compra muito livro e chega muito livro aqui em casa E daqui a pouco eu vou hipotecar minha casa pra pagar livro e vou morar debaixo da ponte com os meus livros Bom, eu estou muito triste, muito triste mesmo Tudo bem que eu tô fazendo um negócio assim, não tá parecendo que eu tô triste, né? Mas por dentro eu tô muito triste Porque a Cossack Naif, a editora que eu amo de coração, fechou, né? Eles encerraram as atividades e é uma editora fora, uma editora voltada pras artes Uma editora que se preocupa com a qualidade dos livros, com a qualidade gráfica, o design É uma coisa muito bonita A Cossack Naif não podia ter feito isso comigo Não podia ter feito isso comigo e nem com ninguém, né? Mas fazer o quê? Eu tô ainda no processo de superação Tô superando e como fechou, eu falei assim Nossa, eu preciso comprar alguns livros porque depois vai acabar, vai esgotar Eles vão mais reimprimir e aí eu já fiquei doido da vida E eu tive que gastar um pouco, né? Com os livros da Cossack, não comprei todos que eu quero, mas eu comprei alguns Esse é o vídeo de despedida da Cossack Naif Então vamos aos livros que eu comprei Este aqui é o oitavo selo, né? É quase um romance, tá escrito aqui Da Eloisa Seixas Ai, Cossack Naif Esse aqui, ó, capa dura Do William Faulkner Absalão, Absalão Gente, é... Falando sério agora, né? Da Cossack Ela é uma editora muito boa mesmo Infelizmente ela fecha as portas aqui no Brasil Porque... Ela perdeu, né? Aliás, eu não... Eu não vou... Aí, ó, já fiquei nervoso Eu não sei se ela já teve, né? Algum dia Um espaço no meio desse monte de best-seller Dessas coisas que, né? Que essas outras editoras fazem, assim, pra vender muito o livro Um dia eu vou fazer um vídeo especial sobre a Cossack Naif Sobre... E sobre outras editoras também Porque eu quero falar um pouco de cada editora Ao que ela se dedica Quais são os... É... O público-alvo Mas ainda é um projeto Eu adoro clássicos Os clássicos infantis É... Tem as... Olha, que bonitinho Bambi A capa é muito bonitinha, gente Que não dá pra vocês verem, né? Aí no vídeo Com tanta nitidez Igual eu vejo aqui É... É... Parece um tecido É muito... Muito bonito Muito bem trabalhado mesmo E aí tem Mary Poppins Esse livro... Ele é grandão, assim, né? Ele é comprido É... Olha aqui a lombada desse livro Muito legal também Este aqui Eu falei que eu gosto muito de clássicos infantis Esse livro aqui eu queria muito Faz tempo É... Só que assim, gente Uma coisa é certa, né? Os livros da Cossack Por conta desses acabamentos e tal Dessa... De eles se preocuparem com papel Com a capa e tudo Fica um pouco caro Então, por exemplo Esse livro fininho aqui Eu paguei 50 reais, né? Então eles são meio caros Mas a arte desses livros Elas são... Assim... Incomparáveis, sabe? É um livro muito bonito Tem este de capadura da... É... Antologia da literatura fantástica Também fazia tempo que eu queria Esse livro Olha, gente Todos os livros deles Vocês podem ver que não são nada simples, né? E aí tem também esse dos Irmãos Green Eu queria também muito esse box Ele tem dois volumes São os contos completos, né? Então tem aquelas histórias da Disney Aquelas, né? Coisas que o povo foi mudando Adaptando, né? Para as crianças Você encontra aqui as histórias Algumas das histórias Verdadeiras Não verdadeiras Mas originais, né? Tem esse também O... De Cameron Acho que é assim que pronuncia, entendeu? É... Provavelmente é essa capa aqui Essa... Essa parte de saia Ela é toda... O título é todo Com uma letra toda brilhante Super bonito Também de capadura A letra daqui da frente É tipo essa aqui É pelo que eu vi É... São várias novelas Mas aqui só tem 10, tá? É um amigo meu disse que são mais de 100 Mas aqui só tem 10 reunidas Mob Dick É um livro grossão, tá vendo? Capa dura também Uma edição de luxo Tem um marcador aqui, ó Daquelas fitinhas Muito bonito Lembra uma coisa mais... É... Antiga, assim Uma coisa, né? Muito legal Eu não costumo abrir os livros Quando... É... Antes de eu ler Então eu deixo bem embaladinho Bonitinho Porque aí também tem a questão do pó Do manuseio Então eu gosto de mantê-los assim Eu vou abrir esse aqui Por um pedido especial da Mayra Ela queria muito ver esses livros Então vou abrir pra vocês verem, tá bom? Eu tenho medo Muito medo de... Cortar os livros Quando eu vou abrir Bom Vamos lá Esse aqui São os contos completos De... Tolstoi Olha São 3 volumes Nossa, que bonito, viu? Esse box E vem essa luva É... Então tem aqui, ó Acho que esse é o terceiro Esse é o primeiro, ó Versão 11 Olha que bonito As ilustrações aqui É... É... Aqui tem umas ilustrações também, ó No meio No livro Ó Tem uma fichinha ali Marcando Eu acho que são só essas ilustrações No comecinho Eu acho que são vários contos É claro, né? Contos completos São vários contos, né? São muito burros Às vezes Bom Olha São várias historinhas Umas fábulas Ah, tem aqui, olha Tem fotinho também Aqui, olha lá Aqui no comecinho Bom, gente São estes os livros Que eu comprei Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva, tá? Pra receber os novos vídeos Curta, compartilhe Tem uma promoção Rolando lá No Facebook Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês É um sorteio de um livro É bom ganhar livro, né, gente? E você vai receber aí Na sua casa Gratuitamente Então, assim Vai lá Curta A página Compartilhe Pra você Entrar aí No sorteio E tem aí Meu Snapchat Tem o Facebook Vou deixar tudo aqui embaixo Gente, beijo Fui Tchau Vem na mão É, como que é? A música? Não, tem não Vai dar pra fazer vídeo Assim, ó Não tem por que Falar disso agora Que por que Entra aqui, não